Dia 15 foi feita uma assembleia com os agentes penitenciários do estado de Rondônia e dia 16 voltaram à operação padrão. Quem vai falar conosco aqui é o Antônio, diretor sindical de Rolim de Moura, que vai trazer mais informações. Antônio, como é que está hoje a categoria? Voltou aos trabalhos normais dentro dos presídios? A partir do último dia 16, no sábado, a categoria voltou aos trabalhos, todos os seus plantões retornaram às suas atividades, porém dentro da operação padrão, nada mais é que dentro da legalidade, trabalhando dentro da proporção. Então, devido a isso, a PM ainda não foi retirada dos presídios, igual a Rolim de Moura, como eu já havia dito antes, a realidade é diferenciada em relação à população de outras unidades prisional, Rolim de Moura tem um efetivo considerado bom, porém não resolve todas as atividades. Então, a PM ainda está em todas as penitenciárias do estado de Rondônia, devido à operação padrão dos agentes penitenciários. Qual é a resposta que vocês estão esperando? Na verdade, o que aconteceu? O presidente do Tribunal de Justiça, Walter Waltenberg, o mesmo que em 2013 fez a negociação e deu favorável à categoria, ele interviu pedindo um voto de confiança da categoria para que pudesse resolver esse impasse. E aí a categoria, na viabilidade de uma greve ilegal, a categoria deu essa oportunidade e aguardamos que o desembargador realmente interceda e resolva esse impasse perante a categoria do estado de Rondônia. Então, a gente aguarda, hoje vai ter uma reunião por volta das 11 horas, e a gente aguarda, mas se não progredir nas negociações, a presidente do sindicato tem plenos poderes para reiniciar a greve a qualquer momento, 100% efetivo fora novamente. É por isso que até então os PMs continuam nos presídios, né? Acredito que sim, bem provável, porque se as negociações não caminhar, a categoria realmente retorna ao movimento grevista. Na verdade, a categoria viu-se a necessidade, a pedido do desembargador ia acatar esse pedido, porque o objetivo nosso não é trazer transtorno e sim resolver esse impasse para que o estado de Rondônia realmente cumpra o acordo do realinhamento feito com a categoria. Então, a gente está aberto ao diálogo, nosso sindicato está aberto ao diálogo e deu essa oportunidade aí para que se resolva esse impasse.